O Danilo do doidão, quando a voz está rouca, qual a melhor dica para uma recuperação rápida? Exercício, alimentação... Silêncio. Melhor coisa é silêncio. Melhor, melhor, melhor de todas, silêncio, absoluto. Se a voz está rouca, está sentindo dor, qualquer coisa, silêncio. Aí sim você pode fazer também alguns exercícios como vibração de lábio e língua ao mesmo tempo, ajudam muito, massageiam aqui, né? Tipo... Mas rouquidão é silêncio, porque aí a voz vai se recuperar sozinha, entendeu? Tomem cuidado na hora de tomarem, por exemplo, vou tomar aquela pastilha verde neoperidin ou aquelas outras lá, Benaflex, Benalex, sei lá. Você toma aquelas pastilhas, aquilo ali realmente ajuda em relação à dor, quando você está sentindo dor. Mas tome ela e fique em silêncio, porque ela é anestésica. Então você toma, aí você acha, poxa vida, isso é legal. E aí você dana a falar ou vai cantar e aí piora muito depois. Isso é a mesma coisa com bebida alcoólica, isso é a mesma coisa com cigarro, isso é a mesma coisa com gengibre, com sal, com refrigerante e com essas pastilhas. Música 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 Música